Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de cefalometria lateral. Essa aula é de nossa cefalometria lateral resumida, que nós usaremos durante todo o nosso curso. Eu dividirei essa aula em tópicos e este primeiro será sobre o desenho anatômico. Eu separei uma telirradiografia lateral de um paciente e quando eu mostrar a tela, em alguns momentos eu puxarei o zoom out e o zoom in. Neste caso, o zoom in, para que vocês possam ver com mais detalhe a estrutura anatômica que eu vou estar desenhando. Em alguns momentos, eu colocarei o zoom out, para que vocês possam enxergar o desenho como um todo. Vamos iniciar desenhando o osso próprio do nariz. Eu tentarei ministrar a aula de forma mais pausada, para que vocês possam acompanhar. Mas uma vez que isto é um vídeo, eu vou ficar tranquilo, porque sei que vocês podem dar pausa, retroceder quantas vezes forem necessárias, necessárias, para que você absorva o conhecimento. Retomando a radiografia, eu estou aqui com o zoom in, eu vou estar fazendo este desenho com a digital na tela do computador. E apenas peço desculpa a vocês, porque em uma caneta, em um papel de acetato, a precisão é maior. Mas acredito que, guardadas as devidas proporções, vocês conseguirão acompanhar e depois fazê-lo em um papel de acetato, com uma caneta ou uma lapiseira. Aqui nós temos o desenho do osso próprio do nariz e da sutura fronto-nasal. Vou mudar a cor, porque esta parte que eu desenhei em preto, ela é a parte mais densa, a parte mais fácil de ser visualizada na radiografia. A parte azul, ela é uma parte menos radiopaca, menos densa, e por essa forma, mais difícil de ser visualizada. Nós temos aqui também o teto da órbita com o seu forame óptico. Agora eu estou desenhando a lâmina horizontal endocraniana do osso frontal. E vou desenhar agora a lâmina exocraniana vertical do osso frontal. Aproveitando que eu estou nesta região, eu vou desenhar o seio frontal. Agora eu vou deslocar o raio-x mais para baixo, para que eu possa desenhar o contorno anterior da órbita. Se nós repararmos, nós temos o contorno anterior da órbita, direito e esquerdo. Vamos fazer um combinado. Quando o paciente estiver com a sua cabeça deslocada lateralmente, ou super inferior, ou inclinado, nós vamos desenhar e aparecer duas estruturas anatômicas, nós vamos desenhar apenas uma, que será a mediana entre as duas estruturas visíveis na radiografia. Então, apenas desta vez que eu fiz o desenho dos dois contornos da órbita, anterior da órbita. Mas daqui para frente, eu apenas vou permanecer com a linha azul. Vou dar o famoso CTRL-C, para que eu possa eliminar as duas retas e permanecer apenas com uma delas. Falando de duas estruturas, nós podemos notar aqui, um pouco atrás do contorno anterior da órbita, as duas paredes anteriores da fossa do músculo temporal. Eu vou fazer o desenho concombinado no meio e vou explicar que esta parede anterior da fossa do músculo temporal, ela é formada por parte do osso frontal e grande parte pelo osso zigomático. Quero também aproveitar a região para desenhar a cela túrcica ou turca com o processo clinoide anterior e posterior. O processo clinoide, ele é o processo que está mais anteriormente e mais posteriormente a cela turca, ou cela túrcica, como era chamada antigamente. Nós temos aqui também uma parte do osso esfenoide. Então, eu vou desenhar a estrutura esfeno-occipital e vou desenhar a parte basilar do osso occipital. Nós sabemos que a parte basilar do osso occipital, ela fica anteriormente ao forame magno e a sua ponta, a sua parte mais inferior, ela está muito próxima da ponta do processo odontoide, que é um processo da segunda vértebra cervical. Então, eu vou aproveitar, vou desenhar o processo odontoide para que vocês possam reparar que a ponta do processo odontoide está mostrando o ponto básio, que é o ponto mais inferior do processo basilar do osso occipital. Vou desenhar agora a fissura piterego maxilar. Esta fissura, ela é formada na sua parte anterior ou delimitada na sua parte anterior pelo osso maxilar e na sua parte posterior pelo processo piteregoideu do osso esfenoide, o qual eu vou desenhar neste momento. Não é uma estrutura muito fácil de ser visualizada numa radiografia devido a baixa densidade da mesma, mas num crânio seco é muito fácil de ser visualizada. Eu vou fazer agora um zoom out para que eu possa visualizar todas as estruturas que já foram desenhadas. Peço permissão para vocês, para que eu desenhe sobre a linha preta, o osso próprio do nariz, porque acredito que o azul claro vai ser mais fácil de vocês visualizarem do que a linha preta. Aproveitando que eu voltei para esta região da órbita e do osso nasal, eu quero mostrar para vocês uma estrutura que é radiopaca, na radiografia, que é o contorno da órbita. E quando o paciente está com os olhos abertos, nós conseguimos, inclusive, desenhar esse contorno das pálpebras. Vamos agora deslocar o nosso paciente, a radiografia do nosso paciente, mais para a parte inferior e vamos aqui desenhar a asa do nariz e o nóstrio nasal. Nós sabemos que a espinha nasal anterior se encontra na asa do nariz. Então, eu vou marcar aqui o ponto espinha nasal anterior e vou fazer o contorno anterior da maxila, a crista incisiva e vou até o final da fissura pitérigo maxilar, porque nós sabemos que a espinha nasal posterior se encontra com o final da fissura pitérigo maxilar. Estou tentando botar alguns pontinhos aqui vermelhos para tentar fazer um ponto maior para que vocês possam se situar em relação à espinha nasal posterior, o ponto espinha nasal posterior que eu estou fazendo o comentário neste momento. Vamos agora desenhar a parte óssea voltada para a cavidade oral, que seria o teto da cavidade oral, ou seja, o palato. Nós podemos perceber que até agora eu desenhei o palato duro e logo após a espinha nasal anterior, inicia-se o palato mole. Então, eu vou aproveitar, vou colocar de verde e vou desenhar o palato mole do paciente. Então, em verde está desenhado o palato mole, em azul está desenhado o palato duro. Provavelmente, se eu mantiver o zoom in que eu estou agora, vai ser difícil eu desenhar toda a mandíbula. Dessa feita, eu vou desenhar a parte mais superior da mandíbula e depois a parte inferior. Vou colocar aqui uma cor laranja, vou desenhar aqui a chanfradura mandibular, o processo condilar, a margem posterior do ramo mandibular, o processo coronóide e a margem anterior do ramo mandibular. Percebam que o processo coronóide, ele se encontra sempre à frente da fissura pitérego maxilar. Vou aproveitar também esta região para desenhar a fossa mandibular e a margem inferior do processo zigomático. Vou retomar aqui a cor verde, vou desenhar a fossa mandibular e o processo, a iminência articular, perdão, e vou continuar o desenho da margem inferior do zigomático. Agora, jogando um pouco mais para cima, eu vou fazer a margem superior do arco zigomático, indo até o osso zigomático naquela parede anterior da fossa do músculo temporal. Próximo à fossa mandibular, nós temos uma região muito densa, muito radiopaca, que é a parte petrosa do osso temporal, que eu acabei de desenhar também na cor verde. E nós sabemos que dentro dessa parte petrosa do osso temporal, nós temos o meato auditivo interno e o meato auditivo externo. Eu quero explicar para vocês que o meato auditivo interno, ele fica mais próximo da margem superior da parte petrosa do osso temporal. Já o meato auditivo externo, este maior, ele fica mais próximo do processo condilar e na altura da fossa mandibular. Então, quando nós não conseguimos visualizar o meato auditivo externo, uma vez que ele está numa parte muito densa, que é a parte petrosa do osso temporal, nós podemos usar a estrutura processo condilar e a fossa mandibular para estimarmos a posição dessa estrutura anatômica. Eu agora particionei a parte inferior do meato auditivo externo, da parte superior, uma vez que normalmente o que nós conseguimos localizar na telirradiografia é a parte inferior, que ela fica mais radiolúcida. A parte superior fica muito radiopaca e por isso difícil de ser notada. Daí a importância de conhecermos a anatomia do crânio para que possamos fazer o desenho da estrutura com bastante precisão, mesmo não sendo possível a sua visualização por completo na telirradiografia. Eu disse que eu não conseguiria desenhar a mandíbula completa com este zoom in. Então agora eu vou deslocar a tela para continuar o desenho do restante da mandíbula e percebo que terei que fazer apenas mais uma parte e depois deslocar novamente a telirradiografia para que o restante possa ser visualizado. Estou desenhando aqui a margem anterior da sínfise mandibular e a parede posterior da sínfise mandibular. Estou finalizando a margem inferior da mandíbula e vou dar um zoom out para que possamos visualizar as estruturas que foram desenhadas até este momento. Eu vou agora me atentar à parte das vias aéreas superiores, aonde eu vou desenhar a faringe, vou desenhar a epiglote, vou desenhar o contorno da língua e vou desenhar o ocioide. Então novamente vou fazer o zoom in, vou descer a radiografia e vou iniciar o desenho da parede posterior da faringe e podemos notar exatamente neste momento que o paciente possui um tecido adenoidiano, uma adenoide aumentada de volume, ou seja, a tonsila faringea encontra-se aumentada de volume. Uma vez que esse paciente é um adolescente, nós precisamos de fazer a medição que será ensinada em um vídeo a posteriori, precisamos fazer uma medição dessa passagem do ar para que nós possamos fazer o diagnóstico correto no que se refere à quantidade de ar que passa por esse paciente. Então nós temos que ver se esse conduto está alargado ou comprometido e nós estaremos explicando em breve como essa análise é feita. Voltando para a radiografia, eu vou fazer agora o desenho do contorno da língua, vou fazer também de verde para que vocês não confundam com o palato duro. Nós temos uma língua muito bem posturada, repare que essa língua está próximo do palato mole e próximo do palato duro. Continuando o desenho das vias aéreas, eu vou descer um pouco mais a parede posterior da faringe e na parte anterior da faringe eu vou desenhar a epiglote. A epiglote. Nessa região nós temos aqui a entrada do esôfago e nessa região está muito escura a radiografia, mas nós conseguimos visualizar o corpo anterior do ocioide. E aqui está muito escuro, mas nós temos o corno maior do ocioide e nós vamos aprender também numa aula futura fazer uma avaliação da posição do ocioide em relação às vértebras cervicais para o diagnóstico de uma possível parafunção no sistema estomatognático. Aproveitando que eu estou vendo a mais posterior, o ocioide, as vértebras cervicais, eu já vou aproveitar para desenhá-las. E neste momento eu estou desenhando o corpo anterior da quarta vértebra cervical e agora o corpo anterior da terceira vértebra cervical. A parte posterior da vértebra, eu vou desenhar apenas uma parte, uma vez que a telirradiografia não pegou toda a área desta vértebra. Me desculpem que ao toque da tela, ele está saindo da tela do paintbrush e mostrando as outras janelas abertas. Aqui nós temos a segunda vértebra cervical sendo desenhada, que é chamada de axis. E agora eu vou desenhar a primeira vértebra cervical chamada de atlas. Então aqui está o atlas. Aproveitando que eu estou na região do atlas, eu quero mostrar para vocês o processo mastóide e aqui o processo condilar do osso ocipital. Vamos dar um zoom out para que eu possa verificar o que já foi desenhado e o que falta ser desenhado. Vou agora desenhar o tecido mole. Para que eu não faça esse desenho muito picado, eu vou dar um zoom in menor. Vou escolher a cor verde para desenhar o contorno do nariz, a testa do paciente e agora vou descer a radiografia para desenhar o lábio superior e o lábio inferior. Vou botar um CTRL Z porque infelizmente o lábio é uma estrutura mais fina e importante que eu quero tentar fazê-la com mais precisão. Parece que eu vou ter que dar um zoom maior para que eu possa dar mais precisão a este desenho, uma vez que a minha digital é muito grande e não está me permitindo fazer o desenho com zoom out. Ok? Então, nós temos aqui o zoom out, podemos ver todas as estruturas e acredito, salvo engano, que nós temos que fazer agora apenas o desenho dos dentes. Então, para o desenho do dente ou dos dentes, eu vou novamente fazer um zoom in, aumentar o zoom e vou desenhar aqui o incisivo superior mais vestibularizado. Vou fazer o mesmo do incisivo inferior mais vestibularizado. vou desenhar o primeiro molar inferior e superior. Eu sei que nós temos uma imagem dupla e já combinamos que vamos fazer apenas o desenho de uma estrutura. Esse paciente é um classe 1, então eu vou colocá-lo nesta posição. e agora eu vou apenas aproveitar para desenhar um premolar, porque vai ser importante na hora do desenho do plano oclusal a gente ter a referência de um premolar. E vou agora fazer a referência do premolar superior pelo mesmo motivo. Acredito eu que nós estamos finalizando as estruturas anatômicas necessárias para o nosso traçado cefalométrico. Aqui eu tive o carinho, o cuidado de fazer um desenho com mais estruturas do que normalmente é necessário para que essa aula sirva também de uma revisão anatômica radiográfica. Na nossa próxima aula nós iremos fazer a marcação dos pontos na teleradiografia. Um forte abraço e até a próxima aula.